Música Todos vocês que estão aqui no palco Obrigado Marcelão Todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais E eu quero que hoje a sua realidade seja a seguinte Tudo o que nós dissermos E a partir de agora você faz parte de uma banda É, você faz parte de uma banda E você veio tocar para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho Talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não Mas isso não importa Porque hoje a sua realidade é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Porque você gosta de algum instrumento, eu tenho certeza E você hoje sabe tocar muito bem esse instrumento Daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três E quando chegar no número três Você simplesmente, de olhos fechados Vai segurar o seu instrumento que você mais gosta E se preparar para tocar esse público maravilhoso Somente quando chegar no número três Você vai simplesmente segurar o instrumento de olhos fechados Um, dois, três De olhos fechados, só segura Só segura, isso Segura, só segura Só segura Segura, de olhos fechados Isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento Só segura Tá bom Segura, isso Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal Antes de você começar a tocar Olhos fechados, só segura Antes de você começar a tocar Você precisa afinar o seu instrumento Afina o seu instrumento agora Afinando Vai, afina Vai, violão Isso Afina Afina Violão Batera Contrabaixo Vai Não sei, ó Tô falando Tem instrumento que eu não Vai, afina 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 Isso Afina O pandeiro O pandeiro rola Aqui O pandeiro Ah, segurando a parte de baixo Aqui Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda De jazz Toca o jazz Vai Toca o jazz Vai É pandeiro do jazz Vai, vai Toca, toca, toca Vai bater A nossa linha Vai, vai Toca Não, tá aqui Ah, mas não sei nem o que que é isso aqui Eu tô falando aqui Vai, toca Toca contra Vai, toca Toca, toca Toca, toca Toca, toca Vai, flauta Toca, vai Vai, toca Batera Vai, vai Toca, toca Vai, pandeiro Toca, toca Isso Vai, teclado Vai, tocando Vai, toca Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Pro rock É o rock agora Vai Arrebenta no rock Vai, teclado Vai Arrebenta Arrebenta Nossa líder Vai, arrebenta Arrebenta Arrebenta, flauta Vai, vai Arrebenta a batera Vai, meu rock Vai, arrebenta No rock Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, flauta Toca Toca, toca Banda Vai Toca Esse instrumento Vai, tudo Vai 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 Presta atenção Banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Fica mais difícil tocar Inverte a mão Inverte a mão Inverte a mão Fica mais difícil tocar Inverte Inverte a mão Inverte 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 Presta atenção Banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você vai tocar com os pés Toca com o pé Toca com o pé Com o pé Só toca com o pé Vai Toca com o pé Não é mais com a mão É com o pé É o teclado com o pé Vai Isso Essa porra aqui Com o pé Vai Toca com o pé Com o pé Isso O pé O pé Vamos mudar o íntimo Para o sertanejo É o sertanejo Tocando com o pé Toca com o pé É o sertanejo com o pé Toca com o pé Toca com o pé A gente vai tocar De uma forma diferente Não é mais com o pé A gente vai tocar Com o mesmo instrumento Só que não é mais com o pé Só que não é mais com o pé Vai tocar de uma forma diferente Toca o mesmo instrumento Agora com a bunda Toca com a bunda Vai Faz cada dia de oito Faz cada dia de oito Toca com a bunda Vai Faz cada dia de oito Vai Toca com a bunda Vai Toca com a bunda Vai Vai Oito Faz cada dia de oito Vai Vai Três Dois Um Olhos abertos Uma salva de palmas Para a nossa banda Senta ali Ó Vem cá Foi bem O que que é O que que é Tá bem Senta aqui ó Senta aqui Vem cá Não, não, não Tem que trazer pra cá Vem Mas tem que trazer todo mundo Vem todo mundo pra cá Irmão Você tocou bem Velho Sou ritmista Que? Sou ritmista Ah, sou ritmista Tá Você veio com quem mesmo? Com meu filho Esquece Eu não vou fuder o namoro Peraí A sua namorada tá aí Não tá também? Tá, tá Tá Nome dela Qual que é Só pra eu Arredondar esse B Luana Luana Luana? Puta Não errou não Né, irmão? É Luana? Cadê a Luana? Ah, tá ali Tá Beleza É difícil a gente ver aqui na frente, né? Você viu que a luz é forte, né? Imagine um dia É, aquele dia Tava numa praia Tava num parque Um dia com uma temperatura bem gostosa De vinte e quatro Vinte e cinco graus Passarinho descantando Sol batendo Uma situação térmica muito boa Mas a temperatura Ela começa a subir Subindo E muito rápido Vinte e cinco Vinte e cinco Quinta graus As mãos Começam a suar Você sente as mãos suando Agora? Isso, sempre As mãos começam a ficar molhada Isso Porque a temperatura Ela começa a aumentar cada vez mais Trinta e cinco graus Testa Começa a suar Calor Trinta e oito graus Sensação térmica Insuportável É muito quente E você começa a abanar Vai abanando Abana Abana Isso Abana cada vez mais Abana 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 Porque tá muito Muito quente Quarenta e seis Quarenta e sete Os pés O chão Tá pegando fogo E o calor Atrai moscas Espanta as moscas Espanta Espanta Tira Tira a mosca da frente Isso Ela tá vindo Espanta Espanta Você tira Tira o tênis Tira a meia Tá pegando fogo Seu tênis Isso Quem tá de blusa Tá muito quente Muito quente É insuportável É insuportável Abana 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 um amiguinho do lado Pra ajudar Abana as pessoas Que estão do seu lado Isso Abana Isso Mas a temperatura Ela começa a cair A temperatura começa a cair Aquele ventinho do sul Ai que gostoso Ai Tá ficando bom Trinta Vinte e cinco Vinte Quinze Tá esfriando E você não consegue colocar o tênis Você não sabe colocar mais o tênis Você não lembra como coloca nem a meia Isso Assim Vai ficando cada vez mais frio Dez Cinco Você começa a tremer Muito frio Muito frio É muito frio O chão tá gelado Tá É gelo no chão Você não consegue manter os pés no chão Isso Vai ficando cada vez Você não sabe nem pôr o tênis Isso Ficando muito frio Muito frio Você começa a tremer A tremer Cada vez mais Isso Só o amiguinho do lado Que esquenta Abraça Abraça o amiguinho do lado Abraça o amiguinho do lado Tá muito frio Abraça Abraça Que tá muito frio Tá muito frio Muito frio Você é insuportável Você fica tremendo De frio Três Dois Um Olhos abertos E a temperatura volta Tá uma confusão aqui Peraí Tá uma confusão aqui Que coisa Que que você fez aqui irmão E a temperatura volta ao normal 25 graus Peraí Que que foi Que ele queria o que Ele quase não comia a roupa Você queria Você veio com quem irmão Com meu marido Seu marido Ah Pô Então Dá um Boi pra ele Dá o que Dá uma chance pra ele Vê com o marido Eu te empresto Pra você sair com ele Muito bom Muito bom Seis dois Vieram juntos também Se conhecem Não Você tirou até o sapato Irmão Você tá casado faz tempo Com seu marido Oito anos Oito anos É Só não sabe pôr o tênis Você não se esqueceu Como coloca o tênis agora Olhos abertos Tenta colocar o tênis Pode pôr A gente continua o show Quando você colocar o tênis Vem cá irmão Tenta pôr Vem cá Vem cá Troca com ele aqui Vai lá no outro lado Ali você Não tem que pôr ele no meio Aqui O nosso amigo Esse cara tá Tem você aqui É Você tem que pegar o tênis Não Esse tá bom Tá bom Põe o tênis aí irmão A gente espera você Troca aqui Pega o Pega o seu tênis Pega o tênis Pode pegar Pode pegar Pode pegar O direito e o esquerdo Qual que é Não, pode pegar Pega, pega Você sabe pegar Não tem nada no tênis Pode pegar Você não sobe só pôr Mas pega o tênis Isso, pode pegar Os dois Pega os dois A gente vai descalço pra lá Vai pro meio aqui Pega a sua meia também Aqui Eu te ajudo Vai É, pega tudo aí Vem comigo Vem aqui Senta aqui Você tá lindo Vem cá você aqui Só não sabe pôr Isso Senta Isso, pronto Agora resolveu Aqui, ó Já estamos com aqui Uma pessoa Aqui o nosso irmão Aqui Vamos lá Pés pra frente Percebeu Costa lá atrás Pera aí, ó Só vem aqui Aqui ó Vamos lá Vamos lá